Aleluia, aleluia, aleluia! Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem tiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Os fariseus tinham perguntado sobre o começo do reino de Deus. Agora Jesus fala aos discípulos sobre o tempo entre sua morte, ressurreição e a vinda gloriosa. Não podemos saber quando ou como se dará essa manifestação final. Devemos viver guiados só pela fé, sempre preparados para não sermos surpreendidos, desapegados de tudo e totalmente prontos e disponíveis. Amém? Amém. 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 Amém.